E aí amigos, de melo aqui, mais um vídeo de bonsai para vocês. Eu vou mexer em algumas coisas que eu digo que não está faltando. Hoje nós vamos estilizar essa planta, na verdade ela já está estilizada aqui, né? A gente, às vezes, é legal gravar o vídeo de trás para frente, né? Pessoal, nós vamos estilizar essa planta aqui, hoje ela é uma tuia estricta. Tuia estricta é muito parecida com o jacaré e com o propunhos, né? Mas são da família, não são da mesma espécie. Elas são diferentes por sua natureza. Então nós vamos estilizar essa planta aí hoje, vocês vão estar acompanhando aí. Eu vou dar algumas explicações também sobre estruturação de galhos, que me pediram para fazer um vídeo falando sobre estruturação de galhos. Vamos falar um pouquinho também sobre algumas dicas para a gente escolher. A estrutura do bonsai, a estrutura de galhos, que é, basicamente, a gente faz isso na primeira intervenção da planta. E hoje foi a primeira intervenção dessa plantinha aqui. Tem muita coisa para ser feita no futuro, ela tem muito a ser desenvolvida. Eu mexi aqui o que dava para mexer, sem que a gente perdesse alguns galhos. Vamos torcer para a gente não perder nenhum galhos. Lembrar que os vídeos de bonsai aqui no canal, faz de tudo, são exibidos todos os sábados, às oito e meia, oito e meia da noite. Às oito e meia da noite. Todo sábado, oito e meia da noite, tem um vídeo de bonsai para vocês. Vocês vão ver aí que essa plantinha aqui a gente dubora bastante agora para recuperar ela. E a gente não pode falar de adubo sem falar do nosso patrocinador oficial, pessoal. O Super Thai Gold Organic. Vou até colocar mais um pouquinho aqui, né, pessoal? Esse adubo aí que eu já mostrei para vocês a importância dele, principalmente para os julíperos, né? A tuia escrita é um julípero. As micorrisas que tem no Thai Gold são muito importantes para a recuperação dela e para a saúde, principalmente em climas mais quentes, aqui como o meu, que é Goiás. É muito importante para os julíperos terem saúde, ter micorrisas no composto, seu substrato. Então vamos rodar a vinheta aí, pessoal, para a gente acompanhar essa estilização desse julípero aqui. E já vai lá e já deixa o like no começo do vídeo, pessoal. Eu estou fazendo aqui e estou falando aí com vocês. Já deixa o like no começo do vídeo para vocês ajudarem o canal a crescer cada vez mais. E vocês me ajudarem a lutar contra esse vilão aí, ó. Esse aí é o algoritmo do YouTube. Os canais de muito conteúdo como o meu têm uma dificuldade enorme de crescer aqui no YouTube. Não por conta de qualidade de vídeo, mas porque o algoritmo ele fica meio maluco. Ele não sabe como qualificar os meus vídeos aqui nas sessões de recomendados para as pessoas. Porque os vídeos aqui são de vários conteúdos. Mas eu não vou mudar a filosofia. Porque tem muitas pessoas que veem e me agradecem. Pessoas que mexiam com outros hobbies que começaram a mexer com a arte do bonsai. E eu gosto muito de levar isso a pessoas que não conhecem. Vocês sabem que quando a gente está procurando alguma coisa no YouTube, os recomendados só aparecem para a gente assuntos relacionados com aquilo que a gente gosta. Então é muito difícil de uma pessoa que está no YouTube procurar e achar um assunto de bonsai. Uma pessoa que não gosta de natureza de planta, por exemplo. E é uma coisa que o canal aqui consegue fazer. Consegue fazer pessoas que gostam de arque flecha, por exemplo, a gostar de bonsai. Aqui o pessoal que vai lá ver os vídeos de arque flecha aqui no canal, às vezes vê os vídeos de bonsai e começa a gostar. Isso é muito legal. Ou, por exemplo, outro exemplo, as pessoas que gostam de desenho, né? Eu comecei no bonsai desenhando. Eu estava na internet pesquisando uma árvore para desenhar e achei lá uma imagem de bonsai. Eu falei, caramba, o que é isso? É porque a gente pode definir mais ou menos como se fosse bolhas, né? A gente está na internet como se fosse uma bolha e só aparece aquilo que está relacionado às nossas convicções, aquilo que a gente pensa. Então a gente sempre fica naquela bolha. E eu acho que o meu canal meio que estoura essa bolha. Então vocês tendem a ajudar vocês, mandando aí para os amigos e compartilhando. Chega de falar, falei demais. Vamos ao vídeo. Vamos estilizar essa planta. Vamos ensinar algumas coisas para vocês sobre escolha de estruturação de galhos. Mas antes, roda a vinheta aí. Vocês viram aí o comecinho, né? Essa aqui é uma tuia estricta. Eu estava estilizando ela. Não ia fazer vídeo. Eu vou lembrar. Tem muitas coisas que eu vou mexer aqui hoje que eu não falei no canal ainda. Então vou aproveitar e mostrar para vocês. Essa planta eu transportei ela já faz um ano, mais ou menos. Eu esperei a saúde dela recuperar. Quando eu passei ela para esse vaso, eu apenas cortei esse pedacinho aqui, que era o ápice, para dar mais energia para ela desenvolver as laterais. Ela desenvolveu. Agora que a saúde dela melhorou, a gente vai dar uma estrutura inicial para ela. Esses ramos aqui, vocês estão vendo? Eu tirei ele já. Eles estavam na parte inferior da planta aqui, ó. Eu estou fazendo uma primeira... Estava tudo cheio aqui assim, ó. Estou fazendo uma primeira seleção de galhos para a gente ver a estrutura que ela tem a oferecer. Eu analisei que o melhor caminho para a gente seguir com ela é o chocã. Já tem vídeo aí no canal das regras, né? Então, o primeiro galho deve ser o mais grosso. Deve começar aqui mais ou menos em um terço da planta. Que vai ser ou este galho aqui, ou este aqui, que é o mais grosso. Estou verificando aqui. Por enquanto, o que eu estou fazendo aqui, está dando uma limpada nessas... Até coloquei uma luvinha para ficar mais confortável mexer aqui sem machucar as mãos, porque até dá para a gente mexer com isso aqui sem a luva. Mas quando elas ficam secas, assim, ó, machuca bastante a mão. Depois fica todo vermelho. Então, eu preferi colocar. A gente vai fazer uma estrutura aqui nela, verificando de onde nasce... Aqui, ó. Este aqui vai ter que ser o primeiro galho. Eu vi aqui, ó. Ele é o mais grosso. Então, eu vou descartar aquele outro galho que eu tinha selecionado lá atrás. Já vai tirando os caroços, né? Que tiver, para a cicatrização ficar boa no futuro. Então, vai ter que ser este aqui que é o primeiro galho, ó. Então, eu já vou tirar este aqui. No vídeo, eu vou trabalhar na planta e vou acelerando o vídeo para ficar mais dinâmico. Mas, quando tiver alguma informação importante, eu volto aqui e explico para vocês. Aqui tem um galho que nasce no mesmo ponto que este galho grosso. Bem aqui. Então, está nascendo dentro da forquilha. Por isso que eu vou retirar este aqui, ó. Então, neste vídeo, vocês vão estar aprendendo muitas coisas... Muitas coisas que me pediram como seleção de galhos. Por exemplo, este galho aqui, agora, que estava aqui. Por que eu retirei este galho? Este galho aqui, eu retirei ele porque estava nascendo dentro da forquilha. Então, não ia ficar nem um pouco natural. Os outros galhos que eu tirei aqui embaixo. Por que eles foram retirados? Porque a planta precisa aparecer uma estrutura inicial. Aqui é chamada de taquiagalho. Primeiro com um terço da planta. Não pode ter galhos aqui, porque aqui é o tronco. Por isso que a gente faz essa limpeza na primeira parte da planta. E agora, a gente vai vir fazer uma estrutura de copas, né? Até o ápice. Este galho aqui, a gente vai colocar um arame bem grosso para dobrar ele. A gente vai ver se a gente consegue dobrar. Esse galho aqui. Sem colocar... Sem colocar borracha. Colocando borracha aqui, ficaria mais fácil a gente abaixar o galho. Sem mexer na sua estrutura. Sem... Sem... Correr risco de quebrar o galho. O susto também está bem sujo mesmo. Então... Depois que a gente mexer hoje, a gente vai reduzir bastante ela. Vocês vão pensar, nossa, morreu. Mas é assim que começa a estrutura que a gente vai fechar essa planta. A gente vai pedir a tubar ela. Estou limpando ela bastante aqui. Furo com os ramos sujos, né? E é agora que a gente vai ver. Porque ela estava tão suja antes. Agora que a gente vai ver como é que vai dar para a gente fazer as futuras copas, né? Um galho que estiver muito comprido, às vezes não é bom a gente mexer nele agora. Apenas a gente faz uma pó inicial para sair alguns ramos na parte de dentro. Porque se a gente vir aqui, ó. Essa aqui é uma tula estricta, né? É um juniper. Aqui, ó. Eu quero que ele fique mais ou menos aqui condensado com a massa verde. Se eu vir aqui e cortar aqui, como não tem nenhuma gema nessa parte do tronco aqui, vai acabar que o tronco, o galho todo vai morrer. Então, uma forma de eu estimular para que vir a nascer brotações nessa parte aqui seria podar onde tem a parte verde. Por exemplo, aqui, ó. Podendo aqui, por exemplo. Pera aí. Podendo mais ou menos aqui para que a próxima brotação venha nascer mais nessa parte. Aí eu posso ir reduzindo aos poucos. Se eu vir aqui e já cortar aqui, vai morrer o galho inteiro. Porque não é igual uma jabuticaba, por exemplo, que aceita a polidrástica. O juniper, se não tiver uma gema latente, alguma coisa, eles morrem. Aqui mais uns galhos. Eu digo que essa planta aqui, eu estou vendo aqui, ela costuma nascer muito enfileirado. Enfileirado é assim, ó. Um galhinho debaixo do outro. Assim, olha aqui, ó. Tem dois aqui. Tem três. Três nasceram um debaixo do outro. Essa parte que já dá para mostrar para vocês sem ser acelerado. Então, a gente vai selecionando os melhores galhos para fazer parte da nossa estrutura. Vocês observam que a pântara fica muito pelada. É assim mesmo. E é com esses galhos que sobarem que a gente vai tentar ramificar eles para criar uma estrutura, né? Ó, aqui tem três galhos. E eu vou escolher qual. Só dá para ficar um, porque senão vai ficar feio. Dois galhos, três galhos, um abaixo do outro. Eu vou escolher o que é mais grosso. Eu deixei o mais grosso ali. Aqui para usar, para cortar aqui, eu estou usando um unicate angular. E a gente vai meio que deixando, não embaixo um do outro. Fazendo um ângulo de 45 graus, tem um galho aqui. Aí vai vir um outro ali em 45 graus para o lado de lá. Fazendo como se fosse uma elipse, né? Isso aí a gente estudou no nosso vídeo de proporção áurea do bonsai. A gente viu várias regrinhas lá que podem nos ajudar. Não tem nenhum galho nesse lado aqui. Então, eu vou aproveitar esse ramo aqui, ó. Porque essa parte da planta aqui está limpa. Em cima tem um outro galho no mesmo alinhamento. Eu vou tirar esse galho de cima, que está no mesmo alinhamento que ele. Esse galho grande aqui, como eu falei, a gente vai ter que aproveitar ele para fazer o primeiro ramo do bonsai, que deve ser o mais grosso. Aí depois tem o outro aqui, que a gente vai aproveitar esse aqui do lado, daqui, né? Posterior. Esse aqui vai vir para cá. Esse aqui já está muito próximo desse aqui. Infelizmente, a gente poderia aproveitar, deixa eu dar uma olhadinha. A frente do bonsai, ou vai ser essa, ou essa aqui. Está melhor sendo essa aqui, porque aqui tem um galho que a gente pode aproveitar como galho de fundo, né? Então, vamos subindo para cima, né? O que parece ser plomás, né? Aqui, vamos ver qual que a gente vai dar para usar. Vai ter que ser esse pequenininho aqui, ó. Infelizmente, é uma planta que vai demorar muitos anos para virar alguma coisa. Aqui, ó. Aqui, ó. Mais um local aqui, ó. A gente vai escolher entre um desses dois aqui, ó. O mesmo alinhamento. Vou escolher o de baixo aqui, ó. Tiro de cima. Está vendo? Ela vai ficar pelada. Olha que tá. Pelada. E esses raminhos pequenininhos que não forem ter um desenvolvimento, a gente vai tirando esses galhinhos fininhos. O que vai acontecer também é que a gente vai jogar toda a energia dela para esses ramos que estão ficando. Para ela, eventualmente, virar alguma coisa, né? Também. E a gente vai chegar na parte superior da planta. E agora, a gente tem de aramar, né? A gente tem de aramar para a gente saber a proporção que a gente corta lá em cima. Para saber qual vai ser a altura dela. Então, eu vou colocar no câmero acelerado para a gente fazer a aramação dessa planta. Os galhos grossos. A gente vai usar os arames grossos. Os galhos mais finos. Arames mais finos. Pessoal, esse aqui, vocês podem colocar em um saco. Colocar um pouquinho do Thai Gold. Põe um pouquinho do Thai Gold. E deixe tudo fechadinho, bem abafado. Aqui, ele vai ser um ótimo cultivador para os micro-organismos eficazes. Então, vamos colocar para acelerar. E aramar essa plantinha. Vamos estilizar ela aí. A primeira estilização dela. A primeira intervenção. A gente não fica preocupado muito com a condensação da planta. A gente não fica muito preocupado com o aspecto final. Como é a primeira intervenção, o mais importante é a estruturação. É basicamente isso que vocês estão vendo. O posicionamento inicial dos galhos. Isso é muito importante nessa primeira vez. Essa plantinha aqui, a gente adubou ela. Vocês viram que eu levantei ela aqui do vaso. Coloquei aqui, ó. Thai Gold no fundo. E coloquei também o Osmocote 14, 14, 14. Para ela ficar bem forte. A gente vai ficar agora mais de um ano. Mais ou menos um ano sem mexer nela. Os arames aqui vão ficar quase dois anos. Juníper demora em engrossar, demora a marcar. Eles demoram a ficar posicionados também. Então a gente tem que deixar muito tempo aí. Desse jeito para ela ficar paradinha assim. O máximo que a gente vai fazer, no ano que vem. Ela vai... A gente vai fazer a pinçagem para ela começar a condensar. O que eu quero que vocês prestem mais importante... A coisa mais importante que eu acho nesse vídeo aqui é falar sobre a estruturação de galhos. Que é aquela primeira parte que vocês viram algumas explicações aí. E eu vou pegar a câmera para vocês verem o trabalho que eu fiz. A gente tem que construir a planta triangularmente, respeitando o estilo chocã. Primeiro galho, mais ou menos no primeiro... Se a gente for dividir a planta aqui em três partes. Um, dois, três. O primeiro galho deve nascer aqui mais ou menos no primeiro um terço da planta. Por isso a gente limpou daqui para baixo. A gente eliminou praticamente quase todos os galhos que nasciam um debaixo do outro, né? Algumas fileiras. E o que a gente vai fazer agora é... Selar todos os locais que a gente cortou, né? Isso aí vai evitar que a planta perca a seiva, a saúde dela. Teve um local que infelizmente, né? Eu com ansiedade pus muita força. E aqui eu descasquei um pedacinho do tronco com o arame, né? Sabe quando o arame pega muito forte e machuca? Infelizmente foi justamente o primeiro tronco. Mas eu acho que ela não vai perder o len, não. Tipo, não vai perder esse galho aqui, não. Depois da gente selar todo o galho, todos os locais que a gente cortou, isso é importante. Outra coisa que eu queria que vocês reparassem é o fato de que a gente tentou colocar sempre o posicionamento dos galhos de forma elíptica. Tipo, um aqui, outro aqui, outro aqui. Nunca um embaixo do outro. Por que isso? Porque quando a gente olha a planta assim, ó, girando, a gente tem realmente o aspecto de um pinheiro, né? Uma árvore. Uma árvore na natureza. Então, é como se ela tivesse pegado homogeneamente sol de todos os lados. E ela conseguiu fazer nascer os ramos de vários lados dela. Olha aqui, essa planta está sendo atacada por aquela abelhinha. Nossa senhora! Elas têm um ferrão bem forte. Elas realmente furam o tronco dela. E como ela estava suja, vocês viram como ela estava no começo? Eu nem estava vendo que ela estava sendo atacada. Vocês observam aqui, ó, que a aramação ficou muito rústica. Eu tinha pouco tempo para aramar essa planta aqui. Aramei ela correndo. Então, eu não me preocupei muito com regras. Aramei ela aqui, para mim, o resultado final. Não para a competição, nada do gênero. Mas vale lembrar que quando a gente arama uma planta, sempre é bom a gente respeitar aquelas regras básicas, né? De não passar, fazer 45 graus na planta, se eu respeitei, porque é importante. Não deixar espaços vazios. Alguns locais aqui estão com espaços vazios. Isso é ruim. Não é ruim por uma questão de estética. É ruim porque, sim, uma questão de estética, mas também porque se torna mais fácil nós quebrarmos a planta, né? Quando a gente vai fazer força nela, vocês viram aí que tem hora que eu faço força, porque os juníferos aceitam esse tipo de força, né? Então, quando você faz aquilo aí, se tiver um espaço que não ficou bem aramado, pode acontecer da planta quebrar. Então, você vai ficar muito triste. Vamos ver se ficou alguma informação importante. Agora eu estou selando todos os locais que eu cortei. Vocês viram que todos os ramos, mesmo os que ficaram mais compridos, eu não deixei nenhum pedaço sem massa verde, né? Porque, senão, ela vai secar. Outra coisa importante é que vocês observam que os ramos aqui embaixo, eles são mais compridos. Conforme a gente vai chegando o ápice, eles vão ficando os galhos, eles vão ficando mais curtos. Isso aí é aquilo que eu falei para dar o aspecto de triangulação. Isso que dá harmonia à planta. Eu optei por deixar ela com essa altura. Ela ficou mais ou menos com 50 centímetros de altura. Porque eu calculei essa altura com base de onde nascia o primeiro tronco. Então, eu cortei só um pedacinho aqui em cima. Aquele ápice dela foi pôr embora lá. Por quê? Porque aqui a gente tem uma harmonia muito grande o primeiro galho dela nascendo nessa altura aí. Que dá mais ou menos um terço dela. Eu acho que eu já falei isso, né? Então, eu não vou repetir, não. Então, pessoal, vocês viram aí. Esse vídeo foi mais rápido, mas falando um pouquinho sobre esses aspectos da harmonia. Aspectos de seleção de galho. Vocês viram, né? Quando tinha um galho na frente do outro. É importante. E agora a gente vai deixar ela recuperar a nossa truia estricta, né? Para que no futuro a gente possa completar essa parte. Eu tendo a encher bastante aqui, ó. Eu tendo a encher bastante. Agora sim vem o processo de ramificação. Mais ou menos parecido com o que nós fazemos com os jacarés, né? Os jacarés, os propungas. Essa foi a primeira estruturação. Para a gente deixar ele ter aquela muda bruta, né? Porque era uma muda bruta de viveiro. E começar a ter pelo menos um pré-bonsai. Pré-bonsai. De pré-estruturado. Tá com uma pré-estruturação. De uma pré-formação, né? Que nós podemos no futuro chamar ele de bonsai. É que agora é importante fazer uma boa adubação. Realmente coloquei bastante adubo. Para ela ter energia para se recuperar. Se recuperar, fechar. E eu gostei bastante. Foi uma coisa que eu fiz muito rápido. Eu fiquei menos de uma hora aqui, na verdade. Para mexer nesse tanto de coisa aqui. Normalmente eu fui por 5, 6 horas para fazer uma estruturação. Foi uma coisa bem rapidinha. É importante todos os galhos estarem mais ou menos, pelo menos com um serviço de 90 graus, 75 graus no máximo em relação ao tronco. Alguns galhos você não vai conseguir colocar eles na horizontal total. Então pelo menos que os galhos mais grossos, né? Para ficar assim, retinho. Então pelo menos que quando ele subir um pouquinho, ele penda para baixo. Para dar esse aspecto de homogeneidade ali, ó. E ela vem aqui realmente, ó. E agora aqui, ó. Todos os galhos vão ter que bifurcar para a gente formar a nossa cola. É isso aí, amigos. Espero que tenham gostado. E até o nosso próximo vídeo de bonsai aqui. Esse vídeo foi legal. Foi bacana. Fazia tempo que eu não utilizava uma plantinha aqui. Hoje é sábado. Estou gravando isso aqui. Dias até hoje? Estou perdido no tempo.